É um pontio, tá ligado? Tipo, você bota aqui pela cabeça Só que, pô, não cabe a minha cabeça Parece um bucetaço, né? Não tô desrespeito Perdi a noção nesse comentário agora, peço desculpa Acabei perdendo completamente a noção Mamãe, eu tô nascendo! Papaiê, eu vou nascer Eu vou nascer de parto normal É... Tô com a síndrome do Diogo Defante Só que, porra, que bagulho Ah, eu vou nascer Só que você bota por aqui, moleque O bagulho vira, tipo, uma... O bagulho vira uma roupa, moleque Olha isso, cara, o bagulho pica Olha só